Bom dia. Bom dia a todos. Tenho o prazer de apresentar a vocês o professor Marcos Rogério André. Ele é professor da Unesp Jabuticabau, da veterinária. Ele é de formação veterinária, fez mestrado e doutorado em veterinária preventiva. Ele trabalha com parasitas, principalmente transmitidos por artrópodes. Na verdade, hoje mais bactérias transmitidos, patógenos transmitidos por artrópodes. E hoje ele vai falar. Ele acabou de chegar, faz 15 dias que ele chegou da Carolina do Norte. Está estranhando aqui um pouco o nosso Brasil, né, Marcos? É. E ele vai falar para a gente um pouquinho da experiência dele com o Bartonello. Então, agradeço, Marcos, pelo aceite e boa palestra. Muito obrigado, Silmara. É um grande prazer estar falando um pouco para vocês sobre o que a gente vem fazendo, né, no que diz respeito à detecção e filogenia dos membros da família Bartonellae em animais domésticos e selvagens no Brasil. Mas na palestra de hoje eu vou focar um pouco mais em animais selvagens, né. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão conseguindo ver? Vocês estão conseguindo ver, Silmara, a tela? Sim. Sim, ok. Bom, então, na verdade, eu comecei a trabalhar com Bartonella mesmo, depois que eu entrei para o quadro de docentes aqui da Unesp, né. E hoje, o grupo das Bartonellas, né, é uma das minhas principais linhas de pesquisa, né. Então, o tema da nossa palestra vai ser sobre a diversidade desses agentes em animais selvagens daqui do Brasil, né. Bom, só para situar para vocês um pouco, né, quem são as Bartonellas, né. Então, durante muito tempo, e são ainda, né, são um grupo de agentes negligenciados, né. As Bartonellas são bactérias grã negativas de crescimento, assim, extremamente fastidioso, né. Altamente adaptadas a reservatórios mamíferos, né, que acabam por ser os seus hospedeiros reservatórios. E dentro desses hospedeiros mamíferos, elas vão promover uma bacteremia intraeritrocítica, ou seja, são bactérias que parasitam os eritrócitos de longa duração. Então, por exemplo, né, a principal espécie de Bartonella que vocês, porventura, conhecem, é a Bartonella hensela, né, que causa uma doença nos seres humanos chamada de doença da arranhadura do gato, né. Então, o gato é o principal reservatório dessa espécie de Bartonella. E ela mantém uma bacteremia em gatos durante muito tempo, tá. Então, o nosso grupo vem vendo a ocorrência de Bartonella em várias regiões geográficas do Brasil, em gatos e em outros animais, né, selvagens. E nós encontramos prevalências até de 30%, 40%, tá. Então, é um agente bem comum em gato. E, por outro lado, é um agente negligenciado em medicina, né. Então, aí na Unicamp, vocês têm o professor Paulo Velho, que é um dos grandes especialistas de Bartonellose humana no Brasil, né. E ele vem fazendo um estudo muito bonito, mostrando a importância desses agentes em medicina humana, né. E as Bartonellas também têm como nicho primário o endotelio vascular, ou seja, elas se multiplicam no endotelio vascular e em várias outras células, né, para depois se espalhar pela corrente sanguínea, tá. E, geralmente, nos pacientes imunocompetentes, ela pode não estar associada com sinais clínicos. Então, a Bartonellose ganhou mais espaço dentre a comunidade científica mundial com o aumento do número de casos de pacientes HIV positivos, né. Hoje em dia, o número de Bartonellas cresce a cada ano, né. O número de Bartonellas que são descritas, né. Hoje nós temos mais de 36 espécies e 17 candidatos, né. Então, o que o nosso grupo de pesquisa faz? Nós amostramos animais domésticos e selvagens em várias regiões do Brasil, e nós tentamos entender, do ponto de vista filogenético, né, como que essas Bartonellas coevolvem com os animais selvagens que elas parasitam, né. Então, aqui está uma figura até do professor Paulo Velho, da Unicamp, né, que é uma criança com a doença da arranhadura do gato, né. Então, a Bartonella Hensley é transmitida de gato para gato, né, pela pulga que tem a nocefálides félis, mas não pela picada, tá. A Bartonella sai nas fezes da pulga, e como o gato faz muito grooming, né, ele se lambe, né, e se coça muito, ele mantém Bartonellas viáveis debaixo da unha ou no leito gengival, e quando ele morde ou arranha uma pessoa, ele pode fazer esse tipo de transmissão horizontal, tá. Então, o principal sinal clínico aqui é uma linfadenomegalia, né, regional, geralmente na região do pescoço, axilas ou virilhas, tá. Aqui é um caso também atendido aí no HC da Unicamp, foto do professor Paulo Velho, né, com um sinal, né, um sinal clínico chamado de angiomatose bacilar, né, por quê? Porque as Bartonellas se multiplicam dentro do endotelio vascular e acabam formando esse tipo de lesão, tá. Então, o espectro clínico das Bartonelloses, só para situar vocês, é muito amplo e é subdiagnosticado, tanto em medicina humana quanto em medicina veterinária, né. Então, você tem casos bem confirmados de endocardite, peliose bacilar, angiomatose bacilar, né. A Bartonella baciliformis, nos países andinos, ela causa a chamada berruga peruana, né. Várias espécies de Bartonella também causam miocardite, né, e recentemente as Bartonellas vêm sendo associadas com hemangiosarcoma. Muito bem. Bom, então, nós não temos dúvidas, né, que o grupo de Bartonellas pode causar sinais clínicos em seres humanos, que muitas vezes é negligenciado tanto na medicina humana e veterinária. Então, o que que o nosso grupo vem tentando fazer, né, nós estamos investigando a diversidade genética desse grupo de bactérias em animais selvagens daqui do Brasil. Então, um dos principais reservatórios de Bartonellas zoonóticas são os roedores selvagens e sinantrópicos, né. Então, se você pegar a literatura de Bartonella em roedores, ela é infinita, tá. Só que nos estudos, quando nós, só que no Brasil, quando nós começamos, tinham pouquíssimos estudos. Então, nós fizemos uma parceria com a Fiocruz do Rio de Janeiro, né, e nós fizemos o screening para Bartonella de roedores selvagens e sinantrópicos de diversos biomas brasileiros, com exceção aqui dos Pampas, tá. Então, o que que nós encontramos nesse estudo, né. Então, se vocês observarem o mapa do Brasil, cada corzinha diferente é um genótipo diferente de Bartonella de roedor, tá. Então, se vocês observarem aqui, né, por exemplo, na região sudeste, aqui no Brasil, nós temos determinadas regiões que circulam mais de três genótipos, tá. Aqui, por exemplo, no nordeste brasileiro, quatro genótipos diferentes de Bartonella. E nossa pergunta foi, será que essa Bartonella de roedores selvagens e sinantrópicos aqui do Brasil correspondem a uma espécie anteriormente não descrita? Então, geralmente, o que nós fazemos é um screening com a QPCR, né, num gene altamente conservado para Bartonella, e as amostras positivas, nós rodamos, né, a filogenia para no mínimo quatro ou cinco marcadores moleculares, tá. E, resumidamente, o que nós encontramos, né, nós verificamos que o que circula na grande maioria dos roedores selvagens daqui do Brasil é um grupo de Bartonella, né, ainda não descrita, né, nós estamos, no momento, agora, tentando fazer o holding home sequence, né, nós isolamos essa Bartonella de roedores em agar-chocolate, e agora nós estamos fazendo o genoma completo dessa Bartonella, né. E nós verificamos, né, que essa Bartonella forma um clado só dela, que é muito próximo a um clado de Bartonella ainda não descritas também, não denominadas, né, não tem um nome particular ainda, com Bartonella de roedores da família Crisetide, dos Estados Unidos e do Peru, tá. Então, provavelmente, elas representam uma mesma espécie. E esse grupo de Bartonellas é filogeneticamente próximo a um grupo chamado de Complexo Vinsoni, né. Por exemplo, a Bartonella Vinsoni arupensis é uma Bartonella que ocorre em roedores do Hemisfério Norte que causa doença em seres humanos, né. Então, qual o potencial zoonóstico dessa Bartonella dos nossos roedores? Nós não sabemos também, tá. Bom, então, esse foi o nosso primeiro estudo. Então, nós pegamos mais de 500 roedores de diversos biomas brasileiros. E aí, nós começamos a funilar, né. E um tempo depois, uma orientada minha foi para o Pantanal, do Mato Grosso do Sul, colheu mais amostras de roedores selvagens de lá. Interessantemente, o que nós observamos, né, é que a Bartonella que nós encontramos mais uma vez no Pantanal foi a mesma Bartonella que nós encontramos no nosso estudo anterior. Ou seja, o estudo no Pantanal corroborou com a ideia de que, provavelmente, nós temos um grupo de Bartonellas aqui, ou uma espécie de Bartonella que prevalece em roedores sobre as demais. E um achado interessante desse estudo é que nós vimos que os roedores positivos para Bartonella estavam muito parasitados com a pulga polígenes, polígenes, bolche, bolche, né, e nós detectamos DNA de Bartonella nessa pulga. Então, nós acreditamos, né, que, nós acreditamos, mas isso tem que ser comprovado por transmissão experimental, que essa pulga, né, do gênero polígenes possa estar envolvida na transmissão de Bartonella entre os roedores selvagens, né, muito bem. Interessantemente também, nos roedores do Pantanal Sul-Mantogrossense, né, nós pegamos um roedor do gênero Tricomes, e esse roedor tinha uma outra Bartonella, né, próxima de Bartonella Alsática, que é uma Bartonella que parasita Lagomorphos, que é uma espécie zoonótica também, tá, então, nós encontramos esse outro genótipo de Bartonella, tá, filogeneticamente próximo à Bartonella Alsática. O que nós temos que ter em mente é que os roedores possuem uma diversidade muito grande de espécies de Bartonella, então, provavelmente, mais, mais espécies de Bartonella serão detectados em roedores aqui no Brasil. Bom, e o ano passado, nós tivemos uma parceria com o professor Zé Reck do Rio Grande do Sul, que ele coletou pulgas de roedores selvagens no estado do Rio Grande do Sul, que é bioma Pampas, que nós não tínhamos amostrado nos estudos anteriores. O que nós vimos, gente? Que nós detectamos a mesma Bartonella que dos estudos anteriores, né, aparentemente a mesma, né, por conta do posicionamento filogenético em pulgas do gênero polígenes, mas de outra espécie lá, chamada de polígenes platenses e na craneopsila minerva minerva, né. Então, a gente começa a montar um quebra-cabeça, né, então, provavelmente, nós temos uma espécie de Bartonella em roedores selvagens aqui no Brasil que prevalece e que, possivelmente, é transmitida por pulgas do gênero polígenes. Então, nesse momento, qual é o que a gente está fazendo? Nós voltamos no Pantanal sul-mato-grossense, colhemos a amostra de novo, isolamos essa Bartonella e estamos fazendo o genoma completo agora para descrever a nova, a possível nova espécie de Bartonella. O ano passado, também, no estado do Mato Grosso do Sul e no estado de Santa Catarina, nós amostramos capivaras, ratos-ratos e musmusculos, que são roedores sinantrópicos e gambás também, tá? E, interessantemente, gente, nós não encontramos pulgas nem nas capivaras nem nos roedores sinantrópicos do estado do Mato Grosso do Sul e todos eles foram negativos para Bartonella. Por outro lado, nós detectamos uma Bartonella chamada de Bartonella Cooper Plainsensis em roedores sinantrópicos do estado de Santa Catarina. Então, é o que eu falei para vocês, os roedores podem albergar uma diversidade muito grande de espécies de Bartonella. Muito bem, então, o nosso grupo vem trabalhando intensamente com a diversidade genética de Bartonella em roedores, que são os principais reservatórios de Bartonella zoonóticos no mundo, mas, em segundo lugar, vem as Bartonella de morcegos, né? Então, muito se fala hoje sobre a importância, sobre a, o papel dos morcegos na epidemiologia dos patógenos zoonóticos. Bom, nós sabemos, então, que os roedores ocupam o número um, né, dos principais reservatórios de Bartonella zoonótica. E os morcegos, gente? Os morcegos podem ser reservatórios de uma Bartonella no hemisfério norte, chamado de candidatos Bartonella Mayotimonensis, que é uma Bartonella que causa endocardite em seres humanos. E, mais recentemente, um grupo do CDC dos Estados Unidos foi para a Nigéria e lá e lá na Nigéria os pesquisadores param de um ritual no qual os nigerianos vão para a caverna pegar morcegos, né, e eles comem esses morcegos, né, e os pesquisadores coletaram o sangue desses morcegos e sangue das pessoas que estavam neste festival. e eles descreveram uma nova espécie de Bartonella chamada de Bartonella Rosette, né, em alusão à espécie do morcego, né, e verificaram que os seres humanos que participaram desse festival e no qual os participantes comiam morcegos, né, eram sorologicamente positivos para essa espécie de Bartonella. Ou seja, né, os morcegos também podem transmitir Bartonellas zoonóticas. Então, o que o nosso grupo fez, né, em 2017, nós investigamos pela primeira vez aqui no Brasil, né, se os morcegos tinham Bartonella, né, então, nós amostramos morcegos nos estados de Tocantins, Pará e Paraná, né, e nós encontramos uma diversidade muito grande de Bartonellas em morcegos daqui do Brasil. Então, quando nós rodamos uma filogenia, né, para os genes no ODI e citrato-sintase, nós verificamos que os genótipos de Bartonella detectados em morcegos não hematófagos, tá, os morcegos que nós amostramos nesse primeiro estudo eram morcegos frugívoros e insetívoros, tá, a Bartonella que nós detectamos nesses morcegos, interessantemente, elas foram filogeneticamente próximas às Bartonellas que nosso grupo detectou previamente em roedores selvagens, tá, e isso nos deixou com a pulga atrás da orelha, né, então, nós verificamos também que essas Bartonellas dos morcegos não hematófagos aqui do Brasil eram também filogeneticamente próximas, né, a Bartonellas previamente detectadas em morcegos no Peru e na Guatemala e em moscas streblid, né, então, as moscas hipoboscoideias, né, da família streblid são moscas que têm aquelas asas caducas a depender da espécie, né, então, tem muitos pesquisadores aqui no Brasil que fazem o estudo taxonômico dessas moscas, né, e, interessantemente, né, no último congresso de Bartonella, os pesquisadores que mais trabalham com morcegos no mundo provaram, mas isso ainda não está complicado, né, por um estudo de transmissão experimental na África que as moscas hipoboscoideias são vetores de Bartonella entre os morcegos, né, então nós vamos fechando um quebra-cabeça, né, bom, interessantemente, gente, determinados genótipos que nós detectamos baseados no gene FTSI, então, é uma coisa muito interessante é que a depender do gene que você faz a filogenia, você pode ter ou pode encontrar genótipos totalmente diferentes, então, por isso que nós rodamos assim, para 5, 6 marcadores moleculares. E uma coisa nos chamou muita atenção, determinados genótipos de Bartonella foram filogeneticamente próximos à Bartonella de ruminantes, né, então, assim, todo mundo sabe, né, que o morcego daqui do Brasil, né, nós temos três morcegos hematófagos que eu vou mostrar agora para vocês, né, que é o desmodus rotundus, o de fila e caudata e o de emus yang, né, o desmodus rotundus tem uma associação muito grande com bovinos, né, ele se alimenta de sangue de bovinos e de cavalos, né, então, a nossa pergunta foi, gente, será que os genótipos de Bartonella de morcegos hematófagos são compartilhados entre bovinos e morcegos hematófagos, né, bom, então, cenas do próximo capítulo. Bom, em seguida, nós fizemos uma parceria com a professora Kátia Famada da Federal do Rio de Janeiro, né, que ela estuda a taxonomia das moscas streblid daqui no Brasil, né, então, a professora Kátia fez a captura de 164 morcegos, né, de várias espécies, incluindo aqui o desmodus rotundus, né, e ela coletou, assim, 405 mosquinhas, né, então, vocês veem que tem mosquinha que tem asa, que tem mosquinha que parece uma aranha, né, então, esse grupo é bem diverso e tem especialista para isso aqui no Brasil, né, então, nós fizemos o screening dessas moscas coletadas de morcego para Bartonella, né, e nós achamos várias mosquinhas positivas, olha, a Mejistópoda parece uma aranha, né, então, ela não tem asa, né, então, são mosquinhas muito bonitinhas. Bom, e o que nós achamos, né, esse trabalho corroborou com o nosso estudo prévio, né, por quê? Porque o DNA de Bartonella que nós encontramos aqui com base no gene FT-SZ, numa mosca da espécie Strebla-Guagiro, foi filogeneticamente próxima a Bartonella previamente detectadas em moscas de morcegos na República Dominicana, na Costa Rica e em morcegos daqui do Brasil que foi o nosso estudo prévio, tá? Muito bem. e o ano passado, não, o ano retrasado, eu fui para o laboratório do Shimon Haros, né, que é em Israel, que é um pesquisador que trabalha muito com Bartonella, né, e eu levei as amostras de fígado de morcegos vampiros daqui do Brasil, né, porque a nossa principal pergunta é qual é a diversidade de Bartonella em morcegos hematófagos aqui do Brasil, sendo que nós já tínhamos visto, né, é uma diversidade muito grande já em morcegos não hematófagos, né, então, eu falei para vocês, né, que tem três morcegos vampiros, né, o Desmodes Zotundos de fila e caudata e o de Aemus Yang. Enquanto o Desmodes Zotundos se alimenta principalmente, né, do sangue de bovinos, equinos, animais selvagens e, eventualmente, de seres humanos, os outros dois se alimentam de sangue de aves, né, e por que que é interessante nós investigarmos, né, a diversidade de Bartonella em Desmodes Zotundos principalmente? Primeiro, porque os morcegos dessa espécie ingerem sangue, né, segundo, porque tais morcegos têm uma relação muito intrínseca com animais selvagens, domésticos e seres humanos por meio do hematofagismo e terceiro, porque eles têm uma interação muito próxima com morcegos de outras espécies, por quê? Porque os morcegos da espécie Desmodes Zotundos, né, podem fazer o social grooming, né, que um morcego limpa o outro, tirando tais mosquinhas, ingerindo possivelmente tais mosquinhas, né, e eles podem viver no mesmo ambiente que outras espécies de morcego. Então, olha que interessante, então, será que tem um intercâmbio de espécies de Bartonella entre morcegos não hematófagos, moscas e morcegos hematófagos, né? Então, nós fizemos uma parceria com a professora Marta Teixeira, né, da USP, do ICB da USP de São Paulo, e ela nos cedeu 208 amostras de DNA de fígado de morcegos hematófagos de 15 estados brasileiros, tá? A grande maioria desses morcegos, né, são da espécie Desmodes Rotundos. Muito bem. Então, aqui nós temos o Desmodes Rotundos, Então, assim, são bichinhos feios, né, mas os meus alunos que trabalham com morcegos amam, né? E é um modelo muito interessante de estudo, né? Aqui o de fila e caudata, que se alimenta de sangue de aves, e aqui o de Aemus yang, né? Muito bem. Então, olha só a prevalência que nós encontramos, né? Dos de fila e caudato, de 32 espécimes, 34% foram positivos para Bartonella, nenhum de Aemus yang, e 24% dos demodos, dos desmodes rotundos foram positivos para Bartonella, tá? Esse foi o primeiro relato de detecção de Bartonella em de fila e caudato, tá? Muito bem. Bom, e o que que nós encontramos, gente? Nós encontramos uma diversidade, 11 genótipos, né? de Bartonella em morcegos hematófagos no presente estudo, tanto quando nós fizemos a diversidade de genótipos para o gene GLTA, quanto para o gene RPOB, tá? Então, se vocês verem aqui, né? O tipo de análise que nós fazemos aqui é uma análise chamada de genotype network, né? Então, cada tracinho desse é um evento mutacional, tá? E cada pontinho preto desse daqui nós chamamos de medium vectors. O que são medium vectors? São genótipos de Bartonella ou que não foram descritos ou que não foram contemplados na análise que nós fizemos aqui. Então, se vocês observarem, gente, nós temos uma diversidade de genótipos muito grande, por exemplo, né? Se nós pegarmos aqui na região norte do Brasil, né? Nós vamos ver aqui três genótipos diferentes. Aqui no estado de São Paulo, dois genótipos diferentes circulando nos animais que nós amostramos. E vocês veem que um genótipo difere de outro por vários medium vectors aqui. Por exemplo, se você pegar o genótipo I, que foi detectado em São Paulo, e o genótipo H, que foi detectado no Paraná, por exemplo, tem um, dois, três medium vectors, né? Entre o genótipo B e o genótipo H, eu tenho vários eventos mutacionais e um medium vector, tá? Ou seja, nós temos uma diversidade genotípica de Bartonella muito grande. Se representam ou não espécies diferentes, para isso nós temos que isolar e fazer o road nome sequence, tá? Quando nós analisamos tais resultados pelo gene RPOB, olha só, no estado de São Paulo nós encontramos um, dois, três, quatro, cinco genótipos diferentes de Bartonella. É o que eu falei para vocês, mudou de gene, né, você pode encontrar genótipos diferentes, tá? E mais uma vez, vários medium vectors e vários eventos mutacionais, tá? Resumindo, nós temos uma diversidade de Bartonella muito grande. Hoje fala-se que a diversidade genética de Bartonella em morcegos é muito maior do que em roedores. Quando nós fizemos a filogenia, né, com base na inferência bayesiana para o gene GLTA, o que nós encontramos? Quando nós analisamos os genótipos do gene GLTA, né, 11 genótipos, nós vimos que eles se distribuíram em seis diferentes clavos, tá? Então, corroborando nossas análises anteriores, tá? Então, seis diferentes clavos e tais clavos foram filogeneticamente próximos, gente, a Bartonella de Desmódios Rotundos detectados em outros países da América Latina. Por outro lado, quando nós fizemos a filogenia com base em um fragmento do gene RPOB, nós verificamos, né, que tais genótipos se agrumparam de maneira mais juntinha, mas também nós detectamos 11 genótipos. Por que isso, né? Porque se você pegar no Jim Bend, você tem muito mais sequências GLTA, do gene GLTA, do que sequências do gene RPOB. Então, isso explica por que que nós vimos uma separação maior de clavos na filogenia do gene GLTA, quando comparada com ao gene RPOB, tá? Então, bom, mas quem que tá gerando tal diversidade, né, porque nós sabemos pela biologia do Desmodus Rotundus, por exemplo, né, que os animais adultos geralmente não não voam longas distâncias, eles ficam mais no nicho deles, né, na onde tem bovino, na onde tem cavalo, com exceção dos machos jovens, os machos jovens que voam maiores distâncias, né, em busca de novos territórios. Então, nós acreditamos que quem pode fazer, né, a dispersão desses genótipos de Bartonella a longas distâncias sejam machos jovens de Desmodus Rotundus, mas isso é uma hipótese, tá? E uma outra coisa, né, sabendo que o Desmodus Rotundus e o de Fila e Caldata pertencem à mesma família de morcegos, chamada de família Filostomini, né, eles podem dividir, compartilhar genotipes de Bartonella, né, porque tem vários estudos mostrando, né, que o intercâmbio de espécies de Bartonella entre morcegos ocorre principalmente entre morcegos pertencentes à mesma família, então, é muito mais fácil, por exemplo, duas espécies de morcego compartilharem o mesmo genótipo de Bartonella se eles pertencerem à mesma família do que se eles pertencerem a famílias diferentes, tá? Que mais? Ah, e vários genótipos detectados nesse estudo também mostraram-se filogeneticamente próximos a genótipos de Bartonella previamente detectados naquelas mosquinhas que eu mostrei para vocês, ou seja, mais uma indicação de que essas moscas possivelmente também ajudam na dispersão de genótipos de um morceguinho para o outro, tá? Porque se um morceguinho está muito próximo do outro, tá? Você pode ter a passagem de uma mosquinha de um morcego para o outro ou pelo ato do grooming, né? Que eles promovem a autolimpeza, tá? Aí, o ano passado, nós também detectamos genótipos de Bartonella e moscas streblide no estado do Maranhão. Nós verificamos que esses genótipos com base no gene RPOB foram filogeneticamente próximos àqueles genótipos que nós detectamos em desmodos rotundos no Brasil, tá? Então, vocês veem que tais genótipos circulam nas várias regiões geográficas do Brasil. Isso foi corroborado pelas análises também do gene GLTA. Muito bem, interessantemente, gente, alguns genótipos dos morcegos vampiros que nós detectamos também foram próximos dos genótipos ou das espécies de Bartonella que são detectadas em ruminantes. Então, foi feito um estudo, gente, no México, que eles amostraram Bartonella de ruminantes, de bovinos, de ovinos e Bartonella dos morcegos hematóficos daquela região. E, segundo aquele estudo, eles viram que os genótipos de Bartonella em bovinos eram Bartonella bovis, que geralmente parasita bovinos, e os genótipos de Bartonella de morcegos eram totalmente diferentes. Então, o que os autores falaram, olha, o morcego não tem nada a ver com a Bartonella de ruminantes. Porém, alguns outros pesquisadores dos Estados Unidos que conduziram estudos na América do Sul e na América Central não descartam a possibilidade da transmissão oral de Bartonella por mordida de morcego para suas presas. por quê? Porque eles verificaram, assim como o nosso grupo, que determinados genótipos que eles encontraram tinham uma relação filogenética muito grande com genótipos de Bartonella de ruminantes. E uma coisa interessante que o nosso grupo também detectou nesse estudo é que nós amplificamos as sequências da região intergênica dos genes 16S e 23S, que nós chamamos de região ITS, sequências muito pequenas, só que essas sequências quando nós blastamos nós verificamos que elas mostraram identidade para Bartonella Baciliformes e Bartonella Incaxenses. Essas Bartonellas tem como hospedeiros principais, gente, seres humanos, então a Bartonella Baciliformes até que se prove o contrário não parasita os seres humanos e nós verificamos e um grupo de pesquisa também no Peru verificou por metagenoma que algumas Bartonellas de morcegos hematófagos mostraram relação de similaridade de DNA para essas Bartonellas. Isso é muito interessante, então o que nós acreditamos e o que vem sendo publicado recentemente é que as Bartonellas de morcegos se você tentar analisar isso de um ponto de vista de coevolução os morcegos praticamente disseminaram a Bartonella no globo terrestre e tal similaridade não é de se espantar, por quê? Porque é como se as Bartonellas de morcegos fossem ancestrais de todas as Bartonellas descritas hoje, então tem um paper recente que mostra isso, então é muito interessante isso, então nós concluímos que nós temos uma diversidade muito grande de Bartonellas em morcegos vampiros no Brasil e que elas são geograficamente dispersas no Brasil. Muito bem, recentemente, no final do ano passado, nós fizemos um outro estudo porque a nossa pergunta era o seguinte, nós sempre vemos com base em diferentes marcadores moleculares que um mesmo morcego ou que numa população de morcegos você pode ter genótipos diferentes, mas a nossa pergunta foi será que um mesmo morcego, um indivíduo X, por exemplo, ou uma mosquinha Y pode albergar mais que um genótipo de Bartonella? Então, o que nós fizemos? Nós fomos para o Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande e nós amostramos novamente morcegos não hematófagos, tá? E nós clonamos os amplicons do gene do citrato sintase, que é o gene GLTA, que é o gene GLTA, e nós verificamos, nós mostramos por meio de clonagem e de filogenia, que uma mesma mosquinha ou que um mesmo morcego pode albergar mais que dois, três ou até mais genótipos de Bartonella. Isso é muito importante, por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, quando você sequencia somente um amplicon, você está sequenciando o amplicon de um genótipo de Bartonella que é mais abundante, mas por esse estudo nós mostramos que uma mesma mosca, que uma mesma mosca alberga diversos genótipos e um mesmo morcego também, tá? Então, nós mostramos isso por meio de clonagem e sequenciamento, tá? Então, se vocês observarem aqui, né, então, as moscas de morcego, o genótipo de mosca de morcego, né, são em vermelhinho e o verdinho é de amostra sanguínea. Então, o que que nós mostramos aqui? Que tem genótipo circulando no morcego e na mosquinha que parasita ele, ou seja, você tem esse intercâmbio de genótipo de Bartonella entre mosca de morcego e morcego, tá? Então, embora todo mundo fale que isso possa ocorrer, nós mostramos isso do ponto de genotype network, tá? E na filogenia, nós detectamos, lembra que eu falei para vocês que para morcegos hematóficos nós achamos 11 genótipos diferentes? Mas isso em diversas regiões brasileiras, aqui é só na cidade de Campo Grande, nós encontramos 13 genótipos diferentes, tá? 13 genótipos diferentes, clonando aí, nós pegamos aí de 3 a 5 clones por amostra positiva, tá? E nós verificamos aqui, no mínimo, 1, 2, 3, 4 clados diferentes, tá? Então, mais orientados meus, né, estão trabalhando com morcegos agora, né, então, nós estamos investigando, perdão, gente, nós estamos investigando e fazendo um estudo agora no estado do Pará, com parcerias no estado do Acre também, para a gente tentar entender um pouco melhor qual é a diversidade de Bartonella e outros agentes transmitidos por vetores em animais selvagens daqui do Brasil, né? O nosso grupo também trabalha com outros agentes, tá? Então, nós trabalhamos com Erlíquia, Anaplasma, Babésia, Teiléria, tá? Mas eu resolvi falar para vocês um pouco do que a gente vem publicando mais que é com Bartonella. E para finalizar, o ano passado nós fizemos um trabalho também investigando a presença de Bartonellas em mamíferos da super-ordem Xenartra no Brasil, né? Então, se vocês pegarem estudos com hemoparasitas em Xenartra, é muito raro, né? Então, nós fizemos uma parceria com, mais uma vez, com a professora Marta Teixeira da USP de São Paulo, que é uma parceiraça nossa, e com o Instituto ICAS, né? Com o professor, com o professor Arnaud, que coleta a amostra de Xenartra no Brasil. Gente, a parte de coleta, né? É uma parte, assim, dificílima, né? Então, quem vai para campo sabe que é um período, assim, sofrido de qualquer projeto, né? E, graças a Deus, nós temos vários parceiros aqui no Brasil, né? Então, nós tivemos amostras, né? De várias espécies de preguiça, né? De tamanduá, né? Então, esses bichinhos são lindos, né? De tatus, de várias espécies, né? Então, ao todo, nós tivemos aí 338 amostras de várias espécies de Xenarta, né? Nos estados de Rondônia, Pará, Mato Grosso do Sul e São Paulo, né? Muito bem. Bom, de 338 amostras, né? Nós aproveitamos 330, né? Porque 8 amostras não nos forneceu um DNA de qualidade boa. Bom, das 330, nós detectamos Bartonella em 1, 2, 3, 4 tatus e em um tamanduá, tá? Então, 4 tatus da espécie de Eufractus Sexycintus e um tamanduá tetrátil. Muito bem. E o que que nós verificamos pela filogenia, né? Essa Bartonella de tatu, de tamanduá, que nós detectamos aqui no Brasil, nos chamou muita atenção. Por quê? Porque ela caiu no clado de uma Bartonella, né? Chamada de SP, de Martes melampus, no Japão, e, interessantemente, de Bartonella uachoensis. Bartonella uachoensis, gente, é uma bactéria com potencial zoonótico, ou seja, pode causar doenças em seres humanos e ela tem como principal reservatório os esquilos do hemisfério norte, tá? Ou seja, o que que uma Bartonella de Chenard tem a ver com uma Bartonella de esquilo, né? Então, nós fizemos a filogenia e aí nós fizemos uma análise chamada de split tree. Análise de split tree é como se você conseguisse abrir os ramos dessas árvores aqui. Então, vamos dizer assim, aqui nós temos uma visão 1D, aqui eu consigo entender melhor, né? Porque você tem os ramos de uma maneira mais tridimensional. E o que que nós vimos, né? Que essas Bartonella de Chenard com base no GNFTSZ, ela caiu novamente perto da Bartonella de Martes, Melampus, do Japão, e com Bartonella Washuensis. Aí nós rodamos um split tree só de Bartonella Washuensis, de diversos hospedeiros, né? Então, a maioria são de esquilos, mas também você tem aqui a Bartonella do Martes Melampus, né? E dos Tatus e Tamanduás do presente e tudo. E olha que interessante, gente, a nossa Bartonella se separa aqui. Ela é filogeneticamente próxima a essa de Martes Melampus do Japão, mas elas caem todas juntinhas aqui num raminho só delas. Isso nós não conseguimos ver direitinho aqui, né? Bom, e aí nós fizemos o Genotype Network e mais uma vez os nossos resultados foram corroborados, né? Então, aqui é do Martes Melampus do Japão e as nossas estão em amarelo aqui. Tudo isso daqui é Bartonella Washuensis dizquilo. Então, a nossa se separa por diversos eventos mutacionais e vários medium vectors. Então, o resultado, gente, foi corroborado com a filogenia para o gene GLTA, a mesma coisa, o split tree para o gene GLTA, aqui Bartonella Washuensis, a nossa está aqui em vermelho, mais uma vez, o split tree só com Ashuensis e a nossa está aqui separadinha, tá? E no aplotype network a nossa está aqui, aqui, em rosa, totalmente separada das demais. Então, nós decidimos, né, fazer mais um gene, gene RPOB e o resultado bateu. Então, com três genes, nós obtivemos a mesma topologia em análise filogenética, genotype network e na análise de split tree, tá? Muito bem. Então, com base nesses resultados, nós descrevemos o novo candidato de Bartonella, por que candidato? Porque nós não isolamos essa Bartonella, então, para você definir uma espécie, né, você tem que fazer o isolamento, né, e de preferência o role de nome sequence, né, Então, nós chamamos esses candidatos de candidatos Bartonella washowense sob espécie brasilienses, tá? Então, por enquanto, é um candidatos, né, e mais estudos devem ser conduzidos para tentar isolar essa espécie de Bartonella, né, para a gente finalmente conseguir definir a espécie. Bom, gente, era isso que eu tinha que apresentar para vocês, né, o nosso grupo, né, tem que agradecer imensamente, né, os nossos parceiros, né, que são o ICBUSP, o Instituto de Conservação de Animais Silvestres, o Projeto Bandeiras e Rodovias, a CAPS, a NPQ, a FAPESP, a Universidade do Ambosco, no Mato Grosso do Sul, tá, e a todos os nossos colaboradores, né, os alunos, ex-alunos, tá, e é isso que eu tinha que mostrar para vocês, tá, estou aberto, estou aberto a perguntas, gente, muito obrigado. Marcos, muito obrigada, né, pela excelente palestra, parabéns pelo trabalho, né, surgem muitas questões, muitas questões, né, surgem, né, mas eu vou, aqui no chat, né, tem algumas questões e eu vou dar prioridade para elas, né, se der tempo, eu faço as minhas ou se não, né, a gente conversa depois. Tá bom. Então, tem aqui a Maria Luísa Andriani, ela escreve, existe a possibilidade de fazer um angenoma de bartonelas brasileiras ou não tem genomas suficientes ainda? Não é? Ah, pode ir. Tem outra dela mesmo, tá, como existe o contato com ruminantes, existe a chance de existirem bartonelas com resistência a antibióticos usados na produção animal? Excelente pergunta. Bom, sobre a primeira pergunta, né, se eu falar para você, não tem nenhum genoma ainda de bartonela no Brasil, que eu saiba, tá? O nosso grupo agora está fazendo o genoma dessa bartonela de roedores e nós isolamos, né, bartonelas de gatos também. então, assim, nós só conseguimos fazer um genoma de boa qualidade quando nós isolamos essas bartonelas, né, e é extremamente difícil isolar a bartonela, gente, porque elas são bactérias extremamente fastidiosas, né, então, ó, só para vocês terem uma ideia, né, sabe quanto tempo que uma bartonela dessa, em média, demora para crescer num agachocolate? Quatro semanas, tá? Então, e um outro problema também, como elas são bactérias muito fastidiosas, a colheita de sangue ou de tecido dos animais tem que ser feita com uma sepsia muito grande, por quê? Porque se vier contaminante junto, os contaminantes tomam a placa de agachocolate e a bartonela não cresce. Então, o nosso grupo vai começar a dar o passo de fazer os genomas dos nossos isolados, né, mas, idealmente, né, quanto mais genomas nós tivermos, mais nós conseguiremos entender a diversidade que circula aqui no nosso país, né, então, a sua pergunta é o que a gente busca, né, por enquanto não tem genoma de nenhuma bartonela daqui do Brasil. A segunda pergunta é uma pergunta muito interessante, né, porque, assim, vocês sabem, né, que os produtos de origem animal que nós consumimos, né, tem muitas vezes cargas muito altas de produtos antiparasitários e produtos antimicrobianos, né. Bom, só tem um estudo com bartonela em ruminantes daqui do Brasil, que é um trabalho que eu não mostrei para vocês, que é um trabalho que nós publicamos o ano passado. Nós detectamos bartonela bovis em bovinos, tá, nós detectamos uma bartonela que nós chamamos ainda de SP, tá, em piolhos do gênero hematopinos de búfalo, tá, se a pressão de antibióticos possa estar causando resistência, eu não saberia te falar, porque nós começamos a engatinhar agora na detecção de bartonela em ruminantes. Fato é que no mundo, que no mundo tem pouquíssimos estudos de bartonela em ruminantes. Por quê? Porque aparentemente elas não causam muitos problemas para os ruminantes, tá, tem um único caso descrevendo que bartonela bovis pode causar endocardite em ruminantes. mas como em bovinos, por exemplo, a gente tem outros patógenos transmitidos por carrapatos, tais como a babésia bovesa, a babésia bigêmina e o anaplasma marginale que causam grandes prejuízos econômicos, a atenção dos pesquisadores se voltam todos para esses patógenos. E o que eu posso falar para vocês de anaplasma marginale, por exemplo, que a pressão de seleção com o uso de tetraciclina é muito grande e nós acreditamos que nós tenhamos uma certa resistência já à tetraciclina. Agora, se a bartonela vem desenvolvendo uma resistência aos antibióticos em ruminantes, eu não sei te falar. O que eu posso falar para você é que tratar a bartonelose não é fácil. O professor Paulo, que é da Unicamp, ele já pegou pacientes que tomam uma carga de antibióticos, os sinais regridem, depois de meses o mesmo paciente volta com os mesmos sinais clínicos. Então, a bartonela é uma bactéria que diversos grupos agora estão virando sua atenção para ela. eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Bom, creio que sim, não tenho. Bom, tem mais algumas, né? Tem o Webster, Leonardo, ele está te dando parabéns, ele diz que ele fazia estudos genéticos de toxoplasma em felinos galinhas e humanos para correlacionar genótico, epidemiológico, virulência e clínica. Ele pergunta se você pensa em fazer algo do tipo ou tem algum grupo que faz isso? Do ponto de vista de virulência, nós sabemos, por exemplo, que determinadas espécies de bartonela tem um potencial zoonótico mais demarcado, né? O que nós estamos fazendo hoje, Herbert, por exemplo, a gente está isolando a bartonela rinssela de gatos, tá? E nós estamos fazendo a técnica de multiloc sequence typing, né? Então, nós estamos com base no isolado e você só consegue fazer isso com base no isolado para tóxicos também, você sabe, né? Bem melhor que eu que é assim, né? Porque você tem que ter uma concentração de DNA muito grande e nós rodamos para oito marcadores moleculares, né? Cada isolado, cada colônia e nós jogamos isso num banco de dados mundial, né? Que é semelhante ao tóxico DB e ele mostra que genótipo que nós temos. Então, assim, nós estamos engatilhando para tentar entender primeiramente se todo genótipo que circula no gato é um genótipo zoonótico. É a primeira coisa que nós temos que saber. Porque será que o genótipo de Bartomella que nós detectamos em gato é o mesmo genótipo que circula num paciente que é soropositivo, por exemplo? Com base nisso, nós estamos com um projeto de colaboração com o professor Bryce Ward, que foi com quem a gente fez o pós-doc agora, o ano passado, e com um grupo de infectologistas do HC, da USP, de Ribeirão Preto, e nós estamos colhendo as amostras de sangue de pacientes HIV positivos. Então, a nossa pergunta é, será que com base no multilop sequence type, as bartonelas de gato são as mesmas que nós vamos encontrar possivelmente nos pacientes HIV positivos? Será que, por exemplo, o genotype 25 é mais zoonótico ou mais virulento para os seres humanos do que o genotype, por exemplo, 5? Então, nós estamos começando a fazer isso, mas é uma pesquisa, assim, acho que para o resto da vida, né? Mas, é muito boa pergunta, né? Então, assim, por enquanto, pelo que eu saiba, pelo que eu tenho lido, não tem nenhum estudo do ponto de vista de virulência de genótipos de Bartonella Hensley, por exemplo, o que os pesquisadores fazem é, olha, esses são os genótipos que nós encontramos em seres humanos na França e esses são os genótipos que nós encontramos em gatos na França. Alguns, mas não todos, genótipos de Hensley são encontrados em gatos e em humanos. Então, esse, possivelmente, tem uma maior virulência para seres humanos que um outro, tá? Mas é o que tem, por enquanto, na literatura. Muito boa pergunta. Marcos, tem duas perguntas de Baiana Ferreira Eusébio, ela pergunta se existe uma filogenia com senso para as Bartonellas ou árvores filogenéticas são sempre montadas com base em um gene ou em um conjunto de genes. A outra pergunta, essas diferentes análises são muito conflitantes. Seria viável eleger os genes mais importantes para a filogenia das Bartonellas e, a partir disso, montar os clagos? Muito boa pergunta. Bom, sobre a filogenia, né, tem um trabalho que todos os pesquisadores seguem, né, que ele traça os clagos que sua árvore filogenética deve conter, tá? Então, quando eu mostrei a filogenia para vocês, eu fui cortando os clagos nos quais nós tínhamos as nossas sequências, tá? Então, toda a filogenia de Bartonella, você tem que ter aí uns oito, nove clagos com as espécies tipo, tá? Então, para toda a filogenia que nós fazemos, você tem que ter os clagos mais basais, que são o clado, por exemplo, de Bartonella Baciliformes, Ancaxenses, Tami, e os clagos mais no ápice são os clagos de Bartonella que estão, vamos dizer assim, que estão trabalhando mais na sua evolução recente, que são os clagos de Bartonella de morcegos e roedores, tá? Então, nós temos que seguir essa árvore com o senso. Bom, muito bem, quais os genes que nós fazemos? Preferencialmente, citrato sintase, RPOB, FTSZ. Então, todo o trabalho de Bartonella que você queira publicar, você tem que ter no mínimo dois, que são GLTA e RPOB. Por quê? São genes que mostram uma evolução bem significativa, né, ao longo da linha do tempo e são genes que a grande maioria dos estudos usam e tem, assim, muitas sequências para você comparar. Então, no mínimo dois, tá? Nós podemos concatenar genes para ter uma topologia mais robusta, só que, né, no, na última conferência de Bartonella que nós tivemos em Paris no ano retrasado, isso foi muito discutido. Por quê? Porque no passado, se vocês verificarem os nossos estudos de 2017, nós concatenávamos genes a partir de PCR do sangue. Antigamente, nós fazíamos isso. Hoje, nós não podemos mais fazer isso. Por quê? Você não concorda comigo que cada PCR baseada num gene diferente, ela pode ter predileção por um genótipo diferente. Então, por exemplo, se eu fizer uma PCR para o gene GLTA, ele pode pegar mais o genótipo X. Nesse mesmo bicho, se eu fizer a PCR para o gene RPOB, o RPOB vai estar pegando a sequência do gene RPOB de outro genótipo. Então, quando eu concateno, eu posso estar misturando sequências de alhos com bugalhos. Eu não posso mais fazer isso. E, antigamente, os revisores nos pediam para fazer isso. Hoje, não. hoje você só pode concatenar gene se você tiver uma colônia isolada duas vezes. Então, nós isolamos, fazemos duas passagens e aí nós pegamos o DNA dessa partonela e fazemos aí os genes que são considerados os melhores marcadores moleculares. então, a sua pergunta é muito boa porque parece muito confuso mesmo e é muito confuso porque quando você está lidando com bartonella de roedor e de morcego você se depara com uma diversidade muito grande que muitas vezes não se encaixa naquela sequência naquela naquele modelo de filogenia que nós somos preconizados a seguir, tá? Então, toda vez que você mexe com bartonella de roedor e morcego é essa confusão mesmo. Por quê? Porque você tem uma diversidade muito grande que ainda está mal compreendida, tá? Muito boa pergunta. Eu vou fazer mais três perguntas e aí a gente encerra. Tá bom. Pelo tempo. Tem uma da Giovana que é se nós seres humanos somos reservatórios de algum tipo de bartonella sem ser aquele que nos causa doença transmitida pelo gato. Muito boa pergunta. Sim? Eu vou eu vou alimentar uma minha. Eu queria saber se a bartonella fica dormente e se já foi visto ela ser transmitida pelo aleitamento e pela placenta. Essa é a pergunta. Tá. Bom, bom, os seres humanos eles são os principais reservatórios e hospedeiros da bartonella baciliformes. Até o momento bartonella baciliformes não foi detectada no Brasil. Ela foi a primeira bartonella descrita no mundo, tá? Por que que ela chama a bartonella baciliformes, né? Ela é na região do Peru, né? Você tem a doença chamada de febre de oroia que é transmitida de ser humano para ser humano via picada de lutzomia verrucarum, tá? Que é um flebotomínio. Então, nas regiões andinas um paciente pega de outro paciente por meio da picada da lutzomia verrucarum, tá? Bom, a doença tem duas fases. A primeira fase chamada de febre de oroia é uma doença hemolítica de evolução muito rápida e se não tratada com antibióticos altamente mortal. O ser humano morre por conta de uma anemia hemolítica assim, devastadora. Então, antes da época dos antibióticos muita gente morria, tá? E por que que chama a bartonella baciliformes? Porque tinha um estudante de medicina que é o Alberto Barton, né? Que ele queria provar quem era o agente dessa doença. Então, na fase crônica dessa doença, ou seja, se o paciente sobreviver à fase aguda que é a febre de oroia, a bartonella se instala principalmente no endotelio vascular e causa verrugas na pele, verrugas de células endoteliais vermelhas. e tal doença é chamada na sua fase crônica de verruga peruana. Então, o que que ele fez? Ele queria mostrar que o agente da verruga peruana é o mesmo que da febre de oroia. Ele pegou essa verruga macerou e se auto-inoculou. Ele morreu de febre de oroia, tá? Então, a bartonella baciliformes tem como seu principal reservatório e hospedeiro os seres humanos, tá? Tem outra bartonella que ocorre aqui no Brasil que é a bartonella quintana que causou na Segunda Guerra Mundial muitas mortes que é o agente causador da febre das trincheiras. Ela passa de ser humano para ser humano via piolho do corpo, o pedículos humanos corpóreos. Então, o piolho suga o sangue de uma pessoa infectada, como nas trincheiras eles ficavam sem trocar roupa e muito próximos uns dos outros, o piolho passava de um para o outro, né? Ou pela troca e compartilhamento de roupas e quando ele defeca e a pessoa coça, essa bartonella entra na circulação sanguínea. Bom, hoje em dia nós temos a febre das trincheiras dos tempos modernos. Indigentes, né, podem ter a bartonella quintana, então, por exemplo, vem sendo detectados em medio, em mendigos, em pessoas alcoólatras, né, que não trocam muito de roupa, tá? Então, essas duas bartonellas têm como hospedeiros principais os seres humanos, porém, bartonella quintana já foi detectada, por exemplo, em cães, tá? Então, assim, nós estamos começando a entender a epidemiologia das bartonelloses aqui no Brasil, tá? E a outra pergunta foi, perdão, eu esqueci, Silmara. Não, eu perguntei se as bartonellas ficam dormentes, podem ser transmitidas por leite placenta, aí eu já faço as outras duas para a gente encerrar. O Tiago Mendes pergunta, há alguma hipótese sobre o porquê de maior diversidade de bartonella em morcego comparado com roedores? e a Ana Júlia, né? Se as bartonellas se manifestam clinicamente em animais silvestres ou são só reservatórios? Tá. Bom, as bartonellas em si são chamadas de stealthy pathogens. O que que é isso? Elas se protegem de uma tal maneira do sistema imune e ficam escondidinhas ou no endotelio vascular ou nas hemácias. Tem um estudo feito com o professor Paulo aí da Unicamp que eles verificaram a detecção de bartonella Renssela em bolsa de sangue a ser transfundidas em pacientes do HC. Ou seja, muitas pessoas podem conter ou serem hospedeiras de bartonella mas pelo fato delas serem imunocompetentes elas podem não manifestar sintomatologia clínica nenhuma. Então, alguns pacientes foram inclusive transfundidos com sangue com bartonella mas depois o pessoal da Unicamp fez o follow-up desses pacientes para ver se estava tudo bem. Então, assim, é uma bactéria que mantém-se escondidinha. Por que que ela causa mais sinal clínico em paciente HIV positivo? Porque a imunidade está muito baixa. tá? Então, ela sim se esconde se o Mara no endotelio vascular e dentro das hemácias tá? Aí perguntaram se os animais selvagens bom, os animais selvagens geralmente não manifestam sinais clínicos tá? Então, por exemplo, nem os animais domésticos. Então, assim, no meu pós-doutorado, né, lá na Carolina do Norte, nós infectamos gatos com Bartonella Renssela. O gato não manifesta nada, tá? Existem alguns estudos, olha, o gato pode ter gengivite, mas assim, é muito raro. Então, o gato é o principal reservatório. O que acontece é, se nós nos infectarmos ou se os animais se infectarem com Bartonella cujo reservatório é um outro animal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês. Há dois anos atrás, nós pegamos um cão no HV da Unesp com endocardite valvular, tá? Eu acho que era de válvula mitral, tá? E esse cão veio a óbito e nós detectamos o DNA na válvula cardíaca. Esse DNA foi identificado como Bartonella claridiae. Bartonella claridiae é uma bactéria cujo reservatório é o gato doméstico também. Então, possivelmente, a pulga passou do gato pro cão ou um gato arranhou ou mordeu o cão e transmitiu a Bartonella claridia. Então, nos reservatórios, por exemplo, faz de conta que o gato é reservatório de Bartonella Rensselaer. Ele praticamente não vai mostrar sinal clínico, tá? Em animais selvagens, principalmente, nós não vemos sinais clínicos, tá? E aí, o Tiago perguntou o porquê dos morcegos, né? Nós acreditamos, né, que a dispersão de Bartonella pelos morcegos se deu pela capacidade de voo deles mesmo, né, e pela distribuição mundial dos morcegos, tá? Então, por exemplo, né, pra gente dispersar a Bartonella de roedores, por exemplo, da Europa pro Brasil, nós tivemos que ter a colonização e morcego dos navios, né? Então, pra gente entender como que as Bartonella de morcegos se espalharam, né, pelo mundo, né, nós temos que entender a dispersão dos morcegos de um ponto de vista evolutivo, né, que aí eu não sou a melhor pessoa pra explicar isso, né, mas esse trabalho foi publicado assim, recentemente, tá? No começo do ano, tá? Que tenta associar a evolução do morcego com a evolução da Bartonella, então eles coevoluíram. Agora, se essas Bartonellas que nós estamos detectando em morcegos no Brasil são zoonóticas, nós não sabemos. Então, assim, a mensagem final que eu queria deixar é, né, nós temos que esclarecer pra comunidade médica, científica, né, o potencial zoonóstico dessas Bartonellas, nós não sabemos, e veterinários, biólogos e médicos têm que trabalhar em conjunto pra tentar entender isso, né, então, eu acredito que os médicos próprios negligenciem as Bartonellas, né, então, muito tem que ser feito ainda, né, e o professor Paulo, aí da Unicamp, está trabalhando, né, com Bartonelloses em seres humanos, e agora a gente está com uma parceria com o pessoal lá da USP de Ribeirão, nessa população de pacientes HIV positivos, né, então, muita coisa tem que ser entendida ainda, né. Tinha mais alguma pergunta? Não, tem vários parabéns, o professor Paulo Velho assistiu a sua palestra, muito bem, ele disse que fica sempre impressionado com o seu trabalho e muito aprendendo na perspectiva, e ele escreve One Health, né, então, tem muitos agradecimentos, né, eu agradeço, né, particularmente, por você ter aceito, né, e parabéns pelo trabalho. Meu, muito obrigado a todos vocês, a Silmara sabe que eu tenho um carinho muito grande pela Unicamp, né, e eu espero que quando tudo isso passar, a gente possa se rever e se abraçar, né, fiquem com Deus e tudo de bom para vocês. Muito obrigada. tchau, gente. Obrigado.